Torta sagrada de micro-ondas e leite, isso é muito fácil, é muito gostosa e bem fácil, vamos aprender? Então pra fazer a massa a gente vai colocar um ovo, três colheres de leite, quatro colheres de farinha de trigo, quatro colheres de óleo, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. Pro recheio você pode usar o que você quiser, usa aí a sua criatividade, pode colocar azitona, tomate, pode colocar queijo, mussarela, toda a sua criatividade. Agora é só levar pro micro-ondas por três minutos. E fica assim a nossa torta. Então foi esse vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, essa torta fica muito boa e muito suculeta e vamos provar. Hummm, hummm, ela fica muito boa e a massa fica, ó, um pouco certinho. Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, se vocês gostaram, não esquece de ver o seu gostei, comentar aqui embaixo o que é o pneu pra vídeo e se inscrever no canal que você não se inscreve. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!